I'm in the sky Twinkle, twinkle in the sky Now I wonder what you are Ai que linda, amiga Agora a perninha, bomboletinha A perninha Assim Não, meu amor Bota a cabeça no cozinho Mas fica assim, mexe com as pernas Deixa eu te ajudar Vou te ensinar aí no vídeo Levanta a mão, dá E a mãozinha, dá assim Uma ponta do pé Oh, Manu Assim, ó Isso Assim, linda Ae, ficou linda E aí E aí E aí